Sublime graça do Senhor, que há um infeliz, Sanko, esse tempo fui, Mãe te julhar, E aí, o rei, Mãe te julhar, Sublime graça do Senhor, E aí, o rei, 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 Vou cantar a Jesus, minha luz, ele é que salva-me. Vem o meu som, vamos escutar o meu amor. Cantando eu vou, cantando eu vou, Andando em cana do céu, sempre cantando é flor. Cantando eu estou, cantando eu estou, Cantando pra Jesus, assim feliz eu sou. Com as filas da prisão, vestidão também usou, Enquanto eles cantavam, o penebó do coração. Despreveram os alicerces da prisão interior, E aí me encontram, o penebó do coração. Cantando eu vou, cantando eu vou, E aí me encontram, o penebó do céu, sempre cantando é flor. Cantando eu vou, cantando eu vou, Cantando pra Jesus, assim feliz eu sou. Eu te amo Jesus, eu te amo sim, Eu te amo Jesus, eu te adoro Jesus, Deus é parte de mim. Eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, Deus é parte de mim. Eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, Deus é parte de mim. Eu te amo Jesus, Deus é parte de mim. Eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, Deus é parte de mim. Tantando eu vou, tantando eu vou, me viajar Eu me sinto que algo grande está comigo Porque sinto que algo grande está aqui A promessa de um estômago de Jesus é Ó igual que a terra já pode ser Seu crente, se o guia, então a ele E do céu espere, espere, enquanto ora Eu me sinto que algo grande está comigo Ó irmão, esta noite foi sim E o ojo celeste pra gente ver Caminhar nesta cheia de paz Que a graça do Senhor esteja com todos Amém Podemos dizer, é beleza Amém Até aqui nos ajuda o Senhor Glória a Deus, simplesmente maravilhoso É notável a presença de Deus neste lugar Eu creio que devemos aproveitar muito esses eventos Não é que ele é o maior Do que quando nós estamos no culto normal Mas quando nos rejuntamos assim Há uma força multiplicada, né? Então, coloque seu coração Assim, em tudo que você precisar, necessitar São um grande gerido em você Por algo Com certeza Deus está aqui pra te ajudar Amém E essa força multiplicada Vai agir Como está agindo com o Senhor Uma forma muito especial, né? Então, eu estou feliz por estar aqui E eu creio que aqueles que vieram comigo Também estão felizes Deus abençoe vocês Amém